Fala pessoal, fiquem na bota, espero que sim, onde a notícia acontece com certeza. Se arruma aí meu filho, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari aparece com a Santíssima Trindade. Se a senhora junto, carinho de vocês. Sem vocês é impossível, conto com a sua participação. Para o interior da agenda onde continua, prato pronto, 18 de agosto, 2 de 4, deliciosos pratos com preços variados. Olha só, até então adquire o seu após as Santas Missas Dominicais em prol da manutenção da Paróquia Basílica Santo Antônio de Padua. Paraíba, 747, Campos Elíseos, Ribeirão Preto, São Paulo. Imagem compartilhada no status do WhatsApp por Amanda Barini, 9 de agosto, 2 de 4, sexta-feira, às 9h50 da manhã. Meu comentário deve ser exclusivo. Mais uma ação acontecendo em Ribeirão Preto. Com valor, fiquem na bota, uou!